Sejam muito bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje nós vamos falar sobre o OBS Studio novamente e dessa vez vamos falar sobre replay. Existem plugins para replays, mas o OBS tem um sistema de replays dentro dele e nós vamos aprender a ativar esse sistema, configurar e fazer o sistema de replay funcionar da forma correta com replay ou sem som e ainda com velocidade de 50% ou ultra velocidade que você escolha. E se você curte o meu trabalho, apoie o canal e se você precisar de uma ajuda ainda maior, saiba que eu presto consultoria particular e nessa consultoria eu configuro todo o seu microfone, câmera, dentre outras coisas que estiverem conectadas ao OBS. Meus contatos estão lá no final, na descrição do vídeo e vamos ao tutorial. Eu não costumo usar webcam nos tutoriais, mas esse daqui vai ser importante. Nós temos a nossa cena da webcam, nós temos um overlay, temos uma segunda cena e temos uma terceira cena do replay, no caso minha cena já está montada, mas agora eu deletei para poder explicar tudo do zero. Você precisa de uma cena, no caso a cena do seu jogo, a cena do seu evento, qualquer coisa que vai receber o replay, precisa de uma cena. No meu caso aqui eu tenho duas e mais uma cena para o replay, tem que ter uma cena separada para o replay. Agora vamos às configurações do OBS Studio. Você vai clicar em configurações, depois você vai vir em saída. Aqui em transmissão você não vai alterar nada da transmissão do seu OBS, mas em gravação você vai alterar para que seja um arquivo mais leve para o replay. Em gravação, geralmente eu coloco aqui para gravar em 25 mil, 30 mil, mas para fazer o replay eu coloquei em 6 mil, que é a mesma qualidade da transmissão ao vivo. O resto das configurações eu deixei exatamente igual. Formato de gravação no meu caso está em MKV, mas você pode escolher MP4, não tem problema. E em Buffer de repetição o seu vai estar desativado. Você vai ativar o Buffer de repetição. E aqui é quanto tempo de vídeo esse Buffer vai criar. Eu coloquei aqui 10 segundos, mas você pode colocar 20, 30, 40, 50. E quando você alterar, ele vai informar o quanto de memória ele está consumindo. Eu vou colocar apenas 10 segundos. Ele vai me consumir aqui 7 megas. Se você alterar aqui para 60, por exemplo, ele mostra o uso de memória estimado, está em 44 megas, quanto maior, mais ele vai utilizar. Então eu vou fazer um replay de no máximo 10 segundos. Vou clicar em aplicar. Agora eu preciso vir em avançado e mudar o nome da gravação. O nome da gravação, ele vem em um formato de data e hora e eu vou escrever aqui replay. Se você quiser adicionar um sufixo pelo Buffer de repetição, você pode adicionar. Ele vai gravar o vídeo com este nome e vai depois gravar um vídeo separado só para o seu replay. Eu fiz dessa forma e isso aqui evita um errozinho que dá quando você cria o Buffer de replay. Então faça dessa forma. Aqui embaixo você não precisa alterar nada. E agora você vai clicar em aplicar. Vai clicar em ok. Primeira coisa que você precisa fazer para continuar a configuração é iniciar a gravação. Iniciou a gravação, deixa uns 2 segundos ou 3 e interrompe. Depois você clica em iniciar Buffer de repetição. Depois interrompe. Isso aqui vai fazer com que ele crie os arquivos necessários. Eu acabei de fazer essa gravação e o Buffer de replay. Ele criou um arquivo MKV principal. Criou um arquivo convertido. E criou o arquivo de replay. Ele colocou dois nomes replay e replay porque eu queria que ele ficasse separado desses dois originais aqui. E o arquivo que você quer é esse aqui. Ele tem o nome replay e tem o nome replay novamente. Vamos fechar. E agora na cena de replay você vai criar aqui uma captura de fonte de mídia. Vamos colocar o nome dessa fonte de replay 100%. Ok. Aqui eu vou escolher o arquivo replay replay.mkv. Vou marcar a opção loop e a velocidade 100%. Se você quiser áudio você deixa o volume aqui em 100% e se você não quiser áudio no seu replay você tira. Agora vamos criar mais uma fonte novamente de mídia e vamos colocar aqui replay 50%. Esse vídeo que está passando atrás aqui foi um replay que eu fiz para testar. Por enquanto ignorem. Escolha novamente replay replay. Marca o loop. E agora a velocidade você vai diminuir para 50% ou para a velocidade que você quer o seu replay. Pronto. Agora eu tenho um vídeo em 50% e tenho um vídeo em 100% da velocidade. Depois de ter feito isso aqui seu replay já pode funcionar manualmente. Mas eu vou também ensinar com tecla de atalho. Então se você já está gostando do vídeo não deixe de apoiar aqui o canal. Deixe um like, clique no botão de gostei, compartilhe, se inscreva e não esqueça que você pode também se tornar membro do canal. Clique no botão seja membro e veja as opções de membro do canal. E vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui em configurações. Vamos agora configurar as teclas de atalho. A primeira tecla de atalho que você precisa configurar é iniciar buffer de repetição. Você vai colocar a tecla 1. Eu vou utilizar o num 1, que é o numérico 1. Ou seja, teclado numérico 1. Interromper buff de repetição eu não vou ativar agora. Vou descer aqui em save replay e vou colocar o 2. Agora sim eu volto. Interromper buff de repetição 3. Eu estou colocando na sequência porque é essa sequência que você vai apertar. Agora eu preciso mudar para a cena do replay 4. Na cena do replay eu tenho dois vídeos. Eu vou colocar aqui mostrar replay 100% 5. E ocultar replay 100% 6. No mostrar 50% eu vou colocar invertido. Eu vou colocar 6 primeiro e depois 5. Assim quando eu clicar em 1 eu ativo 1 e desativo o outro. Vamos clicar em aplicar. Ok. Eu estou aqui na cena principal e vou agora ativar o buffer de repetição. Quando você ativar o buffer de repetição, você vai ver que temos um novo botão aqui do lado. Ativar buffer de repetição. Eu vou apertar o botão 1 do meu teclado numérico e ele vai ativar. Ativou. Ou seja, agora ele está gravando tudo o que eu estou fazendo. Ele não está salvando o arquivo. Porque para salvar o arquivo eu tenho que apertar o botão 2. Então eu vou apertar o botão 2. Aqui embaixo mostrou. Salve em C replay. Só que o buffer de repetição está ativo. Se eu tentar mudar de cena agora vai dar erro. Então não façam isso. Você precisa desativar o buffer de repetição. Tecla 3. Desativou o buffer de repetição. Muda para a cena replay que é o número 4. Mas vocês podem ver que eu já estou falando lá. Os meus gestos já estão se repetindo. E eu estou com o replay em 100%. Se eu quiser agora mudar para replay 50%. Eu aperto 6. E aí ele mudou para o replay 100%. Agora está em 50%. E se eu quiser voltar para 100%. Eu aperto 5. Não temos mais nenhum tipo de buffer de repetição ativo. Não temos mais nada. Podemos voltar para a cena 1. Está eu aqui na cena 1 novamente. Vou ativar novamente o buffer de replay. Ativei com a tecla 1. Vou agora dar um tchauzinho para vocês com a outra mão. Vou agora salvar com a tecla 2. Salvou o buffer de replay. Agora eu vou desativar o buffer de replay. Tecla 3. E agora eu vou mudar para a cena 4. O buffer de replay funciona dessa forma. Existe um plugin que você instala para fazer buffer de replay. Eu devo trazer ele no próximo vídeo. Mas você vê que o sistema do OBS funciona. Serve tranquilamente para você fazer o seu replay. Agora vamos voltar para assinar novamente. Estou eu aqui novamente. E não esqueça de comentar se você tiver qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, apoiem o canal. Clique no botão de gostei. Compartilhe. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode perguntar. Eu estou sempre à disposição para responder os comentários. E se você quiser ajudar o canal. Você pode tornar-se um membro do Abrigo 76. Clique no botão seja membro. Ao clicar você vai receber uma lista de níveis de membros. E nos níveis você vai ter as descrições de cada vantagem. Que você vai ter em cada nível. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri